A prisão foi efetuada por policiais da ROCAM após denúncias. Nós recebemos uma denúncia anônima pelo linha direta 9280 7574 da ROCAM, nos informando que na comunidade Ismael Aziz havia comercialização de entorpecentes, uma quadrilha que se encontrava no local que fazia assalto pela cidade na parte da noite e da tarde. Foram presos Alessandro dos Santos Gonçalves, de 27 anos, Jander Gonçalves Ferreira, de 25, Alessandro Brasil Alcântara, de 22 e Valmesson Pereira Farias, o de blusa branca, que já possui passagem pela polícia por roubo. Com eles, a polícia encontrou drogas em um revólver calibre .38 com numeração raspada. Os acusados foram trazidos aqui para o vigésimo DIP e foram flagranteados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. Para o delegado, a prisão em uma região afastada da cidade mostra o empenho da polícia no combate ao tráfico de drogas. Todo local da capital, independente se é zona rural, independente se está afastado ou não, a gente tenta promover a segurança a toda a população em todo local. A gente tenta promover a segurança a toda a população em todo local. A gente tenta promover a segurança a toda a população em todo local. A gente tenta promover a segurança a toda a população em todo local. A gente tenta promover a segurança a toda a população em todo local.